Nasceu em cada canto o sol da esperança De ver o povo sorrindo por aí Bem-vindo, sol Nasceu em cada rosto o sol da alegria Nos encantando e chamando pra viver Bem-vindo à luz que vai brilhar Reaquecendo corações Redesenhando o caminho de paz e amor Três anjos felizes e o povo Borgulho no peito Com força e raça pra ser vista por mais de mil Três anjos da gente Três anjos pra frente Cidade azul De Goiás para o Brasil Três anjos felizes e o povo Borgulho no peito Com força e raça Pra ser vista por mais de mil Três anjos da gente Três anjos pra frente Cidade azul De Goiás para o Brasil Cidade azul Cidade azul Legenda Adriana Zanotto